Por amor Por esse amor Entrego a minha vida Toda em suas mãos Abro todas as portas Do meu coração Enfrento-me na volta Por qualquer parada Boto a mão do fogo Por essa paixão Pois é que você Me tem no coração Eu vejo em seus olhos Ao tocar meu corpo Amo você Eu amo você Você tem garça branca Nesse meu coração Eu amo você Sou de cor de alma Entra aqui em duas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo Vai te amar assim É tanto amor Que esqueço até de mim Você tem garça branca Nesse meu coração Eu amo você Sou de cor de alma Entra aqui em duas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo Vai te amar assim Sim É tanto amor Que esqueço até de mim Boto a mão no fogo Por essa paixão Pois é que você Me tem no coração Eu vejo em seus olhos Eu toco meu corpo Eu amo você Eu amo você Eu amo você Você tem garça branca Nesse meu coração Eu amo você Eu amo você Eu amo você Não esqueço até de mim Agora chegou aquele momento Muito, muito, muito importante No qual todos vocês Vão se transformar Na voz da banda Magníficos Porque no coração Da banda Magníficos Cada um de vocês Tem carta branca Joga essa mãozinha pra cima E canta bem alto Comigo assim Vem, vem, vem Você tem garça branca Nesse meu coração Eu amo você Estou de confiança E eu me entregue Em tuas mãos Eu amo você É tanto o quê? É tanto o quê? É tanto o quê? Canta mais uma vez Solta essa energia Você tem garça branca Nesse meu coração Eu amo você Estou de confiança E eu me entregue Em tuas mãos Eu amo você É tanto o quê? É tanto o quê? Mas eu não esqueço de você Você tem garça branca Nesse meu coração Eu amo você Estou de confiança E eu me entregue Em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo Vai te amar Sim É tanto amor Que esqueço até De mim Yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, yeah Oh, yeah Olha Olha, vocês não imaginam o tamanho do prazer e o tamanho da emoção Que a Banda Magnífico está hoje aqui realizando um sonho Um sonho que não é só nosso, um sonho que é de vocês também Sejam bem-vindos ao nosso show porque ele foi feito com todo carinho pra cada um de vocês Beleza? E pra eu sentir a energia da galera, levanta o braço e solta o grito Vamos de mais música Obrigado